Fala galerinha do YouTube! Hoje eu vou trazer pra vocês, gente, uma lista que está bombando no meu carro e que tipo, gente, eu adoro dançar, adoro chacoalhar e tipo, essa lista eu queria muito compartilhar com vocês que é a lista do momento agora, tá? Daqui a uma semana, daqui a um mês, já posso mudar a minha lista e aí depois eu faço uma atualização pra vocês. Mas no momento são essas músicas, se você gosta de alguma dessas músicas me deixa aqui embaixo. Ah, Dez, eu gosto de tal música, eu gosto de tal música. Ou se você tem sugestão de músicas bem dançantes, bem animadas, me deixa aqui também nos comentários que eu vou conferir a sua dica, tá? Primeira música, gente, que tá bombando, que quem me segue no Instagram se você não me segue, já corre lá, é Dezidolls, eu vou deixar o link aqui na tela, tá? Se inscreve nesse canal, que nossa família tá crescendo e eu quero ter você aqui também, tá? Se inscreve no canal e bora lá, parar de bate-papo. Primeira música que está bombando no meu carro é esta. Vê se você conhece, hein? Joga aí no YouTube, poupa da bunda. Muito bom. Próxima música é esta. Vamos lá, ver se vocês sabem que música é esta. Encaixa com Léo Santana e Kevinho. Próxima música, também Léo Santana, gente. Bumbum, tan, 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 tan. Muito boa para dançar essa música. Próxima música. Pessoal, essas foram as minhas músicas pré-pre-preferidas do momento. São as minhas músicas mais animadas que eu mais gosto de ficar dançando. Então, deixa eu vir compartilhar com vocês, tá? Se você gosta de alguma música nesse estilo, bem animada, já me deixa nos comentários, tá? Qual a música que você gosta, qual o ritmo de música que você gosta. Porque eu gosto dessa música hoje, nesse momento, tá tocando no carro. Amanhã eu posso gostar de outra e volto aqui e atualizo vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like para a mamãe ficar feliz, tá? E seu comentário aqui embaixo e se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!